Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje eu gostaria de comentar com vocês mais alguns detalhes sobre modelagem E para isso nós vamos aprender a criar, a modelar um mouse por completo Vamos entender os princípios básicos da modelagem do mouse Para poder ajudar vocês que estão começando agora, eu criei aqui algumas referências Só que essas referências não ficaram exatamente, não ficaram 100% Porém, já vai ajudar bastante em quem não tem noções específicas de modelagem Normalmente, nesse caso, nós modelamos sem utilizar a mesma referência Para quem já tem mais experiência, cria-se ali um box, um objeto proporcional primitivo Porque eu já falei muito sobre isso E através desse objeto proporcional, nós vamos modelando Vamos dividindo a malha e criando o nosso modelo Porém, o nosso modelo hoje, ele requer um pouco mais de habilidade Então, eu vou abrir aqui para vocês a imagem E essa imagem que vocês podem ver aqui, é o mouse do qual nós estamos falando Esse mouse, como vocês podem perceber, ele possui uma malha bastante suave Que lembra muito a malha de veículos, de carros E essa malha, ela é um pouco complexa de se obter Porque para se modelar um objeto desse, que nós chamamos de orgânico Tem que ter bastante controle, tem que ter bastante noção de proporção Por isso mesmo que nós separamos a nossa referência Então, aqui estão as referências Vocês vão ver que tem a imagem do próprio mouse E temos mais duas imagens Uma imagem left e uma imagem top Para a gente poder acompanhar esse desenho Então, vamos abrir o nosso 3D Max E para a gente poder receber essa referência Nós vamos abrir aqui a vista left Na vista left, eu vou criar um plane proporcional De lados iguais, ou seja, altura e largura Neste caso aqui, eu criei pressionando o botão Ctrl Vou tirar os segmentos dele aqui Na verdade, eu vou reduzir para dois segmentos de cada lado Vamos voltar aqui para a perspectiva E na perspectiva, vocês vão notar que o plane foi criado Agora nós vamos arrastar a nossa referência para cima desse plane Então, vamos arrastar a referência diretamente para o nosso objeto E para finalizar, vamos converter esse objeto como Egito Poly E agora vamos separar as partes de referência Então, vou dar aqui um detet Vou dar um detet aqui também E mais um detet aqui Na verdade, eu posso só deletar essa logo Não há necessidade de mantê-la Selecionamos aqui esses três planes Esses três novos planes agora E eu vou centralizar o nosso ponto pivô Então, centralizei o ponto pivô Agora é só posicionar os objetos Então, vamos maximizar aqui a cena para ficar mais fácil Vou girar primeiramente essa referência aqui em 90 graus Então, giramos 90 graus Vamos ver aqui 90 é exato Vou posicionar abaixo do meu grid Mesmo procedimento aqui na vista left Vou posicionar atrás do meu grid Em qualquer local na minha cena E essa referência eu vou deixar aqui ao lado Somente para consultarmos em determinado momento Não há necessidade de mantê-la aqui também não Já que nós temos uma imagem da própria referência em tamanho maior Que é essa referência aqui Então, beleza Voltando aqui no 3D Max Vamos iniciar a nossa modelagem Eu vou iniciar essa modelagem pela vista left Mas você pode iniciar pela vista top Ou qualquer outra vista que você queira fazer Ok? Então, nós vamos começar aqui pela vista left E vamos usar o mesmo princípio Que nós utilizamos lá no tutorial Daquela isca Uma pequena isca que nós criamos Parecendo um peixezinho Então, nós vamos criar da mesma forma Uma modelagem livre Então, eu vou criar aqui um plane pequeno Vou criar um plane aqui qualquer na minha cena Vou tirar o segmento dele Converter como Edit Poly E após isso, eu vou começar a modelar Mas observem que eu não consigo ver através do meu plane Ele tampa a minha referência Então, eu vou habilitar o See Truth Que é a opção aqui do botão direito do mouse Objective Properties See Truth Ou então, somente o Alt X Que já é um atalho aí bacana Para poder agilizar essa modelagem Ok? Então, com isso Nós já podemos começar a primeira modelagem Aqui eu vou posicionar os dois pontinhos de Vertex Aqui acima da minha referência Notem aí que os pontinhos foram colocados perfeitamente E vou colocar mais dois pontinhos aqui Então, vou colocar mais dois pontos Mais ou menos nessa parte Perfeito Agora, selecionamos aqui a nossa Edge E eu vou puxar essa Edge pressionando o botão Shift E vou repetir isso várias vezes Então, vou distribuir agora a malha sobre a minha superfície Sobre a minha referência Então, observem aí que Bem rapidamente nós distribuímos a malha sobre a referência, certo? Próximo passo agora é deixar o desenho igual aqui a nossa referência Então, eu vou puxar aqui os pontinhos de Vertex Vamos posicioná-los aqui mais acima, mais ao lado Até que ele tenha a aparência do nosso objeto de referência Vou posicionando aqui os pontinhos bem rapidamente Para a gente não perder muito tempo, certo? E aqui já temos o posicionamento dos pontinhos Agora, vamos lá na vista Top Na vista Top, vocês vão perceber que Não dá para ver praticamente nada Nós criamos um Plane aqui no centro do nosso objeto, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar aqui quase que todo o meu objeto Então, eu vou tirar a seleção aqui dos cantos Vou converter essa seleção em Vertex E agora eu vou puxar essa seleção para fora Vejam aqui Vou tirar a seleção novamente Vou puxar para fora E assim Nós vamos aumentar aqui a lateral, tá? Somente para poder visualizar melhor aí um pouco o nosso modelo O último passo agora É inclinar um pouco esse modelo Inclinar um pouco esse Plane que nós acabamos criando aqui Então, vamos dar dois cliques aqui Efetuando assim um Looping Vou tirar a seleção das extremidades E vou puxar ele um pouquinho para dentro Mesmo procedimento Nas quinas aqui Vou puxar um pouquinho para dentro Só um pouquinho Em relação ao eixo Y Que é o eixo verde E voltamos para a vista top Agora eu já tenho como ver o que eu estou modelando, certo? Vamos seguir aqui o nosso desenho O nosso molde Então, eu vou selecionar aqui os pontinhos de Vertex E vou posicioná-los aqui em relação à minha cena Então, vamos selecionar o segundo Vamos posicionar Notem que a nossa vista Nossa vista left Ela já está pronta Então, agora nós estamos fazendo a vista top Tentem mexer o mínimo possível no seu objeto, tá? Vejam que eu estou movendo aqui somente na direção X Então, eu tento mantê-lo intacto aqui em relação à minha modelagem Vejam aí que Estamos quase alcançando o resultado Neste finalzinho, por questões de topologia Eu posso mudar um pouquinho aqui a posição Y também Mas muito pouco, tá? Não exageradamente E aqui nós fechamos o nosso modelo Então, eu vou deixar mais ou menos aqui Vejam aí que Temos o fechamento do modelo Vou deixar esse Vertex aqui mais ou menos Ok Fechamos essa modelagem Eu posso olhar novamente na vista left Vocês vão perceber que mudou muito pouco, tá? Por que mudou muito pouco? Porque a minha referência Ela não está exatamente da forma que deveria estar Eu criei uma referência somente para aproximar a nossa modelagem Se você quiser baixar essa referência Lembrando aqui, importante Você pode acessar o nosso site E baixar a referência diretamente lá no nosso post, ok? Então, voltando aqui Observem que Temos que somente adequar aqui um pouco Sair um pouco fora Da nossa referência Eu vou somente posicionar aqui Os pontinhos de Vertex Vejam aí que Posicionamos os pontinhos E os dois últimos pontos Vou colocar aqui no final Então, vejam aí que O nosso modelo Ele já está aparente Se eu voltar para a vista top Observem que Vai desconfigurar um pouquinho Aqui no final E isso Por causa do que eu expliquei Há pouco tempo Nós temos aqui uma referência Que não está perfeitamente configurada Se eu puxá-la um pouquinho aqui Talvez nós consigamos aí Melhorar isso um pouco Então Vou puxar um pouquinho E agora sim Já deu aí uma certa melhorada Ok? Próximo passo É fechar esse objeto Então, notem Que nosso objeto está pronto Só que eu tenho que criar A segunda parte dele Ou seja, a simetria Vou selecionar esse Vertex Central Vamos em Symmetry E vamos aplicar a simetria No eixo Z O eixo Z O flip aqui não precisa habilitar E a nossa simetria foi criada Temos o nosso primeiro objeto Ou seja, o nosso ponto de partida Através desse ponto de partida Eu posso já convertê-lo Como Edit Poly Aplicar aqui um Bride Para poder unir Essas bases E agora conectar aqui Vou criar aqui Três conexões Três segmentos E na vista top Eu vou puxar esses segmentos aqui Vou puxar os dois primeiro E depois mais um aqui Para poder fechar Esse modelo Notem aí que já Adiantamos essa parte Da modelagem Certo? Já temos aí uma A parte central Do nosso modelo Digamos assim Agora eu posso fazer A base E o topo A base É bem simples Se olharmos aqui Na vista lateral Eu posso selecionar A borda E simplesmente puxar Aqui que eu vou criar a base Certo? Então eu vou fazer aqui Somente essa correção rápida Vejam que saiu aqui Um pouco o nosso modelo Então eu vou deixá-lo Bem próximo mesmo Conforme a referência Eu vou deixá-lo Mais ou menos aqui Aqui o mesmo procedimento Vou puxar um pouquinho Mais para dentro Ok E agora eu vou fazer O mesmo resultado Com a base do modelo Então vamos Puxar aqui Criar uma nova malha Com essa nova malha Vamos alinhar Com a ferramenta de escala Em relação ao eixo Y O eixo verde E assim nós temos Um alinhamento E agora eu vou Reduzir aqui A escala geral O centro da minha escala Vou reduzir o centro Da minha escala Vamos posicionar aqui Alt X E eu já consigo ver O meu objeto Começando a surgir Porém ainda temos que fazer Algumas alterações Na parte inferior Do objeto Vou voltar A observar O nosso objeto aqui Vejam que Ao observar Esse modelo E observando Também a nossa referência Nós percebemos Que ele é bastante disforme A base aqui no final Ela é maior E aqui na frente Ela é bem pequena Bem estreita Então para fazer isso No nosso modelo Nós vamos fazer Da mesma forma Vamos manter Essa seleção Da forma que está Vamos adicionar Um modificador O FFD 3x3 Já serve Selecionamos O control points E através Dos control points Eu vou reduzir Aqui a frente Então a frente Eu reduzi A parte traseira Que eu vou aumentar Então vamos aumentar Aqui o ângulo dela Certo Selecionar Esse ponto central Aqui puxar Um pouco também Para criar Uma espécie De uma curvatura E vejam aí Que o nosso modelo Ele já começa A aparecer Vamos concluir Aqui essa etapa Ok A parte de trás Aqui ela já ficou Maior Temos já uma Uma aparência Bem maior aqui E a parte da frente Também está concluída Voltando na vista Left Vou observar Aqui que está certinho Em relação ao meu modelo Posso converter então Como edit poly E finalmente Vamos fechar Essa base aqui Para poder fechar Essa base Não é difícil Primeiro vou Reduzir a escala A escala geral Do meu objeto Vou deixar mais ou menos Nesse ponto Agora vamos isolar O nosso objeto Na cena Para poder editá-lo Aqui Separadamente Vou tirar aqui Essas duas seleções E eu posso tirar A seleção aqui do final Notem que a frente aqui Tem poucos segmentos Então o que eu vou fazer Vou dar um ring Um connect Connect central mesmo E vou lá na vista top Mais uma vez Visualizando a nossa referência E eu vou melhorar um pouquinho Isso aqui Vou colocar mais segmentos Desse objeto Então coloquei esse segmento aqui Vou colocar mais um aqui do lado E assim nós vamos reforçar A malha do nosso objeto Vou colocar mais um aqui Agora sim Vou aplicar a simetria Mais uma vez Já que o nosso objeto Agora Ele está pela metade Então vamos lá em Symmetry No eixo Z E flip Agora sim Converto novamente Com o Edit Poly Vou lá na base E na base Eu posso fazer agora A correção aqui Para poder fechar Essa base Então vou tirar aqui A seleção de Dois Quatro Seis Seis edges E vou fazer o mesmo procedimento Aqui atrás Dois Quatro Seis edges Vejam que aqui nós temos Na verdade Oito edges Sem seleção Certo? Então deixa eu ver Se eu posso tirar aqui Acredito que sim Vou tirar essa seleção Aqui também Agora eu tenho Oito edges Sem seleção na frente E oito edges Sem seleção Atrás Vamos dar aqui um Bride Para poder fechar Essas edges Damos um ring Conectamos E agora eu tenho Que fechar Esses oito segmentos Então vou colocar aqui Sete divisões Tá? Coloquei aqui Sete divisões Para fechar Um Dois Três Na verdade Podemos reduzir Aqui um pouco Um Dois Três Vamos colocar cinco segmentos E com esses cinco segmentos Vamos fazer o mesmo procedimento Que eu fiz anteriormente Selecionei a borda E aplico um Bride Para poder fechar Aí o objeto Mesmo procedimento aqui Tiro a seleção da borda E fechamos Através do Bride Perfeito, né? Fechamos a base Do nosso objeto Agora vamos fazer A parte superior Então na parte superior Não vai ser diferente Vamos ver aqui Como que está Notem que nós temos Uma Aquela base de clique Aquela base de clique Ela é um pouco acentuada Porém depois Ela vai se alinhando A malha Vai quase sumindo Aqui Na nossa referência Tiro a seleção da borda